Hoje vamos falar de um filme de época, o filme se chama Era Uma Vez em Nova York. Não sei por que botaram esse nome, fica parecendo que é uma fábula, né? Você pensa que vai ser um filme de felicidade e harmonia, mas não. É um filme muito sombrio, dramático pra caramba e praticamente é um filme de sobrevivência. Estamos em 1920 e duas irmãs fogem da brutalidade do Exército Vermelho na Polônia. E uma das irmãs, Magda, chega doente em Nova York e são obrigadas a ficar de quarentena. Até que surge Bruno, que se encanta por Eva e ele suborna a polícia e evita que Eva seja deportada. O que ela não sabia é que Bruno é um cafetão e ela é obrigada a se prostituir pra conseguir o dinheiro pra que a sua irmã não seja deportada. Falando assim, tá parece um drama mexicano, mas a interpretação de Joaquin Phoenix, Marion Corillard e Jeremy Renner é o que vale as duas horas de duração. O visual do filme é bem feito, fotografia bem sombria. Tudo é muito nebuloso e sujo e sem cores nas ruas de Nova York. A polícia é corrupta, os homens são cruéis. Um espelho da realidade oculta nos Estados Unidos, cheio de puritanos. Eu diria que o filme retrata o lado negativo naquela época do sonho americano. Era uma vez em Nova York e basicamente é um filme de sobrevivência, que merece ser visto principalmente pela ótima interpretação dos atores. Se você ainda não viu, vale a pena ver. Aqui está o nome da pessoa que indicou o filme. Valeu! Tchau! 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 Tchau!